Olá amigos e amigas da sexta série, eu sou Anise, professor de História e hoje vamos falar sobre as contribuições da cultura árabe para as grandes navegações. As grandes navegações foram um empreendimento dos países europeus, principalmente Portugal e Espanha, que aconteceram nos séculos XV e XVI. Foi um empreendimento comercial em que eles buscavam a criação de rotas comerciais, como o Oriente. Se é um empreendimento dos países europeus, de Portugal e Espanha, como que os árabes contribuíram para isso? Por que os árabes participaram? Como que eles participaram disso? Os árabes estão localizados em um lugar chamado Península Arábica, que fica na região do Oriente Médio. Um pouco distante da Europa. Então, para a gente entender como que os árabes contribuíram para que as grandes navegações acontecessem, é preciso a gente lembrar que, a partir do século VII, os árabes começaram um processo de expansão do seu território e construção de um império. Eles conseguiram conquistar o norte da África, grande parte do norte da África, uma grande parte do território da Ásia. Conseguiram chegar até a China. E, para o lado da Europa, eles conseguiram chegar até a Península Ibérica. A Península Ibérica é exatamente onde se encontra Espanha e Portugal. Os árabes, então, dominaram essa região da Península Ibérica a partir do século VIII e permaneceram por lá até o século XV. Então, a gente está falando de um período de sete séculos em que os árabes estiveram presentes na região que é Portugal e Espanha. É claro que, nessa situação, há uma troca cultural bastante intensa. Ou seja, a cultura árabe e a cultura portuguesa se misturaram com bastante trocas de um povo para o outro. E é importante lembrar que os árabes, nessa época, eram um povo culturalmente bastante evoluído, que dominava tecnologias bastante evoluídas para a época. Eles eram um povo que dominava territórios que tinham culturas bastante diferentes, como a Índia e outros povos na Ásia. E os povos da África, também do norte da África, então eles acabaram se tornando um povo importante na disseminação de elementos da cultura do Oriente para o Ocidente. Os árabes foram responsáveis por levar para a Europa os portugueses, por exemplo, o conhecimento do cultivo de diversas plantas, como cano-de-açúcar, arroz, algodão. Foram responsáveis também pelo desenvolvimento de vários conhecimentos, como, por exemplo, a matemática. Isso é um exemplo muito claro para a gente, inclusive hoje. Os algarismos que a gente usa até hoje, eles são chamados de índolo-arábicos, porque são algarismos que foram desenvolvidos na Índia e que os árabes que dominavam a Índia levaram esses algarismos para a Europa e foram aprendidos pelos portugueses e espanhóis. Enfim, os árabes proporcionaram na Península Ibérica o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento de vários tipos de conhecimento. E especificamente sobre o conhecimento da navegação, eles foram extremamente importantes também. Eles levaram para Portugal uma série de instrumentos que serviram para o desenvolvimento da navegação. A bússola, por exemplo, é um instrumento desenvolvido na China, que foram os árabes que introduziram em Portugal. Outros instrumentos também importantes, como o astrolabe, o quadrante, foram instrumentos introduzidos em Portugal pelos árabes. Além de conhecimentos como a cartografia, a geometria, a matemática, que foram bastante importantes para o desenvolvimento das técnicas de navegação, para a construção de embarcações. Portugal se tornou um grande centro de estudos, de desenvolvimento de tecnologia de navegação. E tudo isso acabou permitindo que, no século XV e no século XVI, ele conseguisse dominar a navegação em alto mar. E logo em seguida também Espanha passou a dominar essa tecnologia. Essa tecnologia que permitiu que eles navegassem em busca do comércio com a Ásia e acabaram descobrindo um outro continente, que é o nosso continente hoje, que é a América. Então eu convido você a fazer a leitura do texto e ao final responder duas perguntas a respeito desse assunto. Um bom trabalho para você e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!